Flamengo ou Palmeiras, dois jogos aí. Isso ia dizer, Flamengo ou Palmeiras. Tá bom. Bom, antes a gente vai falar de Atlético. Amanhã tem Atlético, tem Coritiba, né, em campo pelo Campeonato Brasileiro. Os dois estão naquela briga maluca pra fugir lá da Zona Maldita, né? É verdade. Depois da última rodada, os papéis se inverteram. O furacão tá na 18ª posição e o Coritiba respira um pouco depois daquela vitória, grande vitória contra o Palmeiras. Miller, não mexa tantas mãos pra falar. No vai e vem da dupla atletiva, no Brasileirão, a rodada do meio de semana inverteu posições na tabela e também os humores das torcidas dos rivais. Acostumados aos títulos dos dois últimos anos, os atleticanos estão pasmos com o time na zona de rebaixamento. Os coxas brancas, depois de duas temporadas na Série B, viram no triunfo sobre o Palmeiras em São Paulo o sinal de esperança para o início de uma reação no campeonato. A gente tá vendo que o nosso elenco tá tomando uma forma e daqui pra frente a gente quer realmente ficar longe da zona de rebaixamento. No furacão, a coleção de números negativos ajuda a explicar o péssimo momento do time. Contando o Campeonato Brasileiro e Libertadores, são cinco jogos sem vencer. E no nacional, a antepenúltima posição na tabela vem na carona do pior ataque da competição. São apenas 11 gols marcados em 15 jogos, apesar das mais diversas opções utilizadas no setor. As alterações no setor, elas são naturais nesse contexto de calendário muito congestionado, que a gente joga praticamente a cada dois dias. Então, nesse contexto existe oscilação de desempenho, existem jogadores que se lesionam, existe a melhor equipe pra iniciar uma partida. Com o discurso de ficar fora da ZR e consequentemente tentar uma vaga na faixa da Sul-Americana, o Coxa tenta consolidar um momento positivo com mais uma vitória na partida de amanhã contra o Santos no Couto Pereira. A gente tem mais um jogo sábado agora contra o Santos. É super difícil, então a gente tem que estar muito atento em relação ao cansaço do jogador. Mas a continuidade de uma equipe não mudando muito é fundamental pra que a gente possa fazer com que essa equipe se entrose cada vez mais. Para o Atlético, o que resta é tentar sair o mais rápido possível da faixa de perigo, vencendo o Atlético Goianiense também amanhã fora de casa. Vamos reunir forças, recuperar os jogadores, transmitir confiança. Acreditamos que podemos ir lá, surpreender o Atlético, fazer uma grande partida e, mais uma vez, transformar as chances que a gente tem criado em gols e poder retomar o caminho das vitórias que elas não estão distantes. No primeiro turno, o Coritiba ainda tem três jogos pela frente. O Atlético, a dura disputa na parte de baixo da classificação, promete ir longe. E no momento, são os alviverdes que têm um pontinho de vantagem.